Bom dia, galera! Bem-vindos ao Lupe Matinal dessa sexta-feira, dia 30 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Lupe Matinal do Lupe Infinito eu vou começar falando sobre a Prefeitura de São Paulo que autorizou o começo de uma cobrança de imposto para serviços de aplicativo, tipo de entrega de comida, transporte do pessoal também. Então, quando esse imposto for entrar em vigor, ele vai valer para aplicativos tipo a Uber, a Log também, transporte de encomendas, por exemplo, até iFood e aplicativos de entrega de comida, mas é só teoricamente, por enquanto, que vai ter esse imposto. É que o que foi sancionado pela Prefeitura até agora foi autorização só da cobrança dessa taxa, mas está sem prazo entre implementação e valor, por enquanto, foi definido sobre isso. E enquanto isso, no mundo dos jogos, pintou tanto para o Android quanto para o iOS também um jogo chamado Contra Returns, que vai deixar o pessoal mais clássico da época dos jogos bem feliz, por conta desse lançamento novo dessa franquia Contra. Essa franquia que é lá de 87, pintou primeiro no fliperame, depois ganhou umas versões tanto para console quanto para PC, agora pintou essa versão nova, modernizada um pouquinho, que é o Contra Returns. Ela tem uma espécie de pegada retro-modernizada, mantendo também o esquema de jogo de plataforma e é de graça para as internas, o esquema Free-to-Play. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que falou que vai fechar tanto em Nova Iorque quanto em São Francisco também, os escritórios lá da companhia, duas semanas depois de ter reaberto. E isso é por conta da variante Delta da Covid-19, que fez até o CDC, que é uma espécie de Anvisa, com o órgão também de saúde dos Estados Unidos, ter ficado mais conservador e sobre a confiança da reabertura dos lugares. E o Twitter falou que cancelou também, por enquanto, os planos de reabriso dos escritórios lá pelos Estados Unidos. Já uma outra notícia também que pintou relacionada a isso foi o fato de não só a Netflix, mas quanto o Google e o Facebook também terem falado que só com vacina o pessoal pode voltar a trabalhar nos escritórios, senão não, não pode entrar lá nos lugares. No caso da Netflix, isso vale até para o elenco de séries e filmes. E claro, também o pessoal da produção, se não fica em casa, pode trabalhar lá por enquanto para a empresa. Já no caso da Apple, que ela disse que ela está estudando ainda, se vai obrigar ou não o pessoal a estar vacinado para poder voltar para os escritórios, mas confirmou que máscaras são obrigatórias agora nas lojas dela, tanto para funcionários quanto para visitantes. Dia desses eu falei que ela estava recomendando só as máscaras e que bem provavelmente aí nos próximos dias ia tornar essa regra obrigatória e agora isso virou. Até nos parques da Disney também está obrigatória a volta do uso de máscaras por lá. Bom, e já que eu citei o Facebook agora há pouco, deixa eu comentar que ele divulgou o relatório fiscal aí do último trimestre e caíram quase 5% as ações deles na Bolsa de Valores depois disso. O Facebook aumentou o faturamento dele em 56% e mais do que dobrou o lucro na comparação ano sobre ano, mas também falou que o aumento da privacidade no iOS vai começar a reduzir um pouquinho o crescimento no futuro da empresa. Eles falaram também que pelo terceiro trimestre consecutivo a quantidade de usuários ativos mensais na América do Norte deu uma estagnada e aí caíram por esse conjunto da obra e as ações lá coisa de 5% na Bolsa de Valores. Bom, e ainda sobre redes sociais, a Snap comentou que está lançando no Snapchat uma coisa chamada Meus Lugares que vai pintar no Snap Map que é tipo um Foursquare, que está pintando lá no ativo do aplicativo. Esse Snap Map, para quem não conhece, é uma função lá do Snapchat que coloca num mapa, né, localização lá dos snaps das pessoas que os amigos estão postando lá, né, meus snaps públicos e tudo mais, para eu só saber o que está acontecendo na cidade e agora pintou isso aí, né, com foco aí descoberto em lugares também. Então essa função Nova Meus Lugares tem três categorias, que são lugares populares, lugares que o usuário visitou também e lugares favoritados lá pelo usuário e eles comentaram, né, especialmente aí passando essa nova crise da Covid-19. A ideia é começar a deixar o pessoal descobrir lugares novos, né, que possa gostar. Bom, a seguir eu vou falar sobre o anúncio que a Huawei fez ontem do telefone P50 e também da versão Pro, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, Cursos Online de Tecnologia, pelo patrocínio aqui do loop matinal de hoje. O momento Alura de hoje é para você que é especialista em UX e é para dizer para você que a Alura tem cursos de Adobe XD, de Skate, Figma também e prototipagem e tudo o que você tem que saber para estar apto a qualquer papel na sua área. Além disso, você também pode estudar mobile, front-end também e até marketing e inovação para saber transitar pelas áreas das empresas, né. Ele dá também com as outras equipes aí com as quais você trabalha, que é bem o papel do profissional inteiro. Com os planos da Alura você consegue fazer quantos cursos você quiser, a partir de onde você estiver também ao longo de um ano. E você que é ouvinte aqui do loop matinal consegue se matricular para estudar com eles com R$ 100 de desconto por meio do link alura.com.br barra loop matinal. Então se o que você quer para até o finalzinho desse ano é colocar uma linha nova no seu currículo ou subir um degrau na carreira, conseguir uma colocação, por exemplo, para ter uma habilidade nova também, você faz o seguinte, você acessa alura.com.br barra loop matinal e dá mais piada nos mais de 1.200 cursos que ela oferece. Ela tem cursos para quem atua ou quer também começar a atuar em todas as áreas de atuação da tecnologia e você se matricula nos planos que ela oferece com R$ 100 de desconto por esse link. Então mais uma vez, hein, acessa lá alura.com.br barra loop matinal. Muito obrigado a Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. Ontem a Huawei anunciou lá para o mercado chinês os telefones P50 normal e também o P50 Pro e é o seguinte, o P50 normal tem uma tela de 6,5 polegadas e a versão Pro tem uma tela de 6,6 polegadas e aí o processador ficou meio complicado, por conta da briga lá com o governo americano. O P50 normal tem um modelo só, né, esse é o processador Snapdragon o Snapdragon 888, mas o Pro tem dois modelos, um com o Snapdragon 888 e o do micro processador Kirin 9000. Os telefones tem um módulo bem grandão na parte de trás para a câmera, né, que são quatro na versão Pro com até 64 megapixels na tela objetiva e 50 megapixels na versão normal, né, que tem uma câmera menos também. E aí um dos outros dados importantes sobre os telefones é que eles não têm 5G, também por conta da briga com o governo americano e não tem Android. Eles têm lá aquele Harmony OS, que é uma espécie de versão do Android, que eles fizeram para os telefones da empresa. Lá na China eles vão custar o que daria por aqui, né, com a versão direta. R$ 3.700 na versão básica do P50 normal e R$ 4.900 aí para a versão básica do telefone Pro. E nesses dois casos, né, a versão básica tem 8 GB de RAM e 128 GB de espaço. O P50 Pro com chip Kirin vai ser lançado em 12 de agosto e a versão com o Snapdragon 888 vai chegar só no ano que vem. É em setembro desse ano, né, que chega a versão normal do P50 Pro, que tem só essa versão com o Snapdragon 888. E enquanto isso, na Samsung, ela também divulgou relatório fiscal do último trimestre. Ela aumentou o faturamento dela em 20%, com alta também do lucro, né, de 54% na comparação ano sobre ano. E ela detalhou que a divisão de chips dela foi responsável por mais da metade aí do faturamento, isso graças a uma queda também, né, do faturamento da divisão mobile. Ela disse que vendeu menos telefones tanto por conta da pandemia, quanto também pela escassez mundial de chips, né, que tá afetando todo mundo, mas ainda comemorou. Esse foi o primeiro ano consecutivo que ela conseguiu registrar um aumento aí, depois de uma queda de 8% ano passado por conta da pandemia. Já um outro relatório também que pintou, ano, e esse acabou confirmando por tabela. Essa queda na venda de telefones da Samsung foi da Counterpoint Research. Ela falou que comparando o segundo com o primeiro trimestre desse ano, a Samsung vendeu 24% a menos de telefones pelo mundo, mas ainda assim segue no topo, né, com 18%, não mais 22% de market share total. A Counterpoint comentou também que na comparação ano sobre ano, então comparando o segundo trimestre desse ano com o do ano passado, as vendas de telefones aumentaram 19%, mas caiu 7% na comparação aí com o primeiro trimestre desse ano. Aí no ranking completo da Counterpoint, depois da Samsung ficou a Xiaomi, que acabou empurrando a Apple pra terceira posição, e depois ficaram as fabricantes chinesas Opel e Vivo. Já a empresa Realme não conseguiu entrar no top 5, mas ainda assim, de acordo com a Counterpoint Research, conseguiu aumentar em 135% as vendas de telefones no último trimestre, e caso você queira saber mais sobre o levantamento, tem link aqui na descrição. Bom, e pulando aqui agora para um levantamento feito pela Just Watch sobre o mercado de streaming, né, mercado dos Estados Unidos de streaming, eles comentaram que a Netflix segue na primeira posição, né, com market share de 28%. Ela comentou que a Amazon tá em segundo lugar, né, com o Prime Video com 20% de market share, e depois tem o Disney Plus com 14%, e depois a Raul, que no fim das contas da Disney é com 13%, e a Apple tá só com 3%, aí de market share faz os trimestres com a Apple TV Plus. Aí por coincidência, 3% também, que foi a quantidade de market share que a Netflix perdeu, aí na comparação com o primeiro trimestre de 2021, e caso você queira ver o relatório na íntegra, também tem link aqui na descrição. E já que eu citei a Apple, deixo eu encerrar a semana comentando que, de acordo com o pessoal da empresa de pesquisa Omnia, ela conseguiu aumentar em 180% as vendas de HomePods aí de um ano pra cá, mas ainda assim tá só com 10% do mercado total nos Estados Unidos. Eles falaram também que a Amazon segue na primeira colocação desse mercado com 60% de market share, mas ainda assim, nas vendas dela caíram 30% aí de um ano pra cá. Eles disseram que o Google continua na segunda posição, né, com um terço de market share, e um aumento de quase 50% também na comparação ano sobre ano. E aí no balanço geral desse mercado, ele cresceu 16% de um ano pra cá, o que representou, né, uma venda aí de 8 milhões e meio de caixinhas conectadas nos Estados Unidos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um produto, ou um aplicativo bacana, e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana, e eu volto na segunda de manhã. Falou!